Música Fala galera, mais um vídeo de canal aqui em Sibay Contou mais um vídeo pra vocês pessoal E hoje galera é Block Strike Sim O primeiro episódio foi bem maneiro E teve 5 likes Vocês falaram que gostaram muito do vídeo Então vamos lá pra... Falaram que é uma nova série Galera, vai ser uma série Vai ser uma série de Block Strike Jogo e tudo E galera, me falaram que o jogo tá dando problema Porque é iniciante, eu não sei por causa disso Mas galera, eu vou jogar uma partidinha só Vamos ver se... Aqui ó, mata, mata em equipe Nossa, esse é o problema Quando eu quero jogar, o mapa fica muito cheio Eu não tenho como jogar Esse... Esse mapa aqui galera Tem pouca pessoa Nossa, é de parkour velho É de parkour galera Eu não sou muito parkour Não sou muito bem parkour nesse jogo não galera Mas vamos tentar Aí galera Já terminei mal já Galera, eu fui quase Quase Galera, tá difícil Galera 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 Nossa galera Eu tenho que ficar pulando E o quadrado é... É... Fica... É... A gente pulando forte Olha só pra eles Pulando É tipo que faz Galera Galera Eu fui quase Quase pra lá Galera Meu Deus Galera Agora 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 Tá tipo o nome Galera Mas galera Eu não sei pular parkour É... Nesse jogo Porque Porque no Minecraft Eu... O parkour É excesso não Mas aqui Né Galera Olha só Eu vou mitar Eu vou mitar Olha, olha Viu galera Não foi aquele Nossa Ele foi Ele foi muito Muito longe Mas Fui pertinho Oh my god Cheguei lá Galera Eu vou sair desse servidor Porque é de parkour Então A gente quer Emoção Assim De... De tiro De jogo De mata-mata Em equipe Vamos ver aqui Sobre esses zumbis Ah Tá cheio Mata-mata Em equipe Tá cheio também Galera Tá muito cheio Velho Vamos procurar outro Sobre esses zumbis Tomara que Tá cheio É galera Tá difícil Tá difícil Mini jogo Eu vou botar Porque é tipo Parkour Eu quero Ou É Ataque em zumbis Ou mata-mata Em equipe Mata-mata Em equipe Galera É galera Eu vou botar Galera Tá muito difícil Apenas vlog Eu não tenho essa arma Galera Sobre esses zumbis Vovô Pega Nossa galera Você Tá muito cheio Pelo menos Eu entrei No Google Gamer Vou botar Em equipe Azul Melhor ficar Na equipe Vermelha Galera Baixa o volume Porque tá muito alto Galera Todo mundo Tira É Eu não matei nenhum Pensei que eu matei Galera Então Sua equipe Vermelha Não Sua equipe Azul Tô procurando Nenhum cara Pra matar Tem um 18 De vida Ali Tem um Mais E um 18 Ali Galera Uma vida Vermelha Ali É onde Que é a vida Se vocês Tão gostando Se inscreve No canal Ative o sininho A gente Dá uma meta De 10 Inscrito Galera Então Ajuda E Dá um like Na meta De 5 likes Pra continuar Se bater 5 likes Eu vou trazer Outro E eu vou Vendo se vocês Tão gostando Muito Ah Deu outro Cara subindo Como que eles Sobem É esses Caras que Faz É o Eles É o Craque Do parkour Aí galera Tô todo Todo mundo Batalhando E eu aqui Procurando Pessoa Pra matar Galera Não tô Tô vendo Pessoa É Eu não prometo Nada Mas Peraí galera Como que eles Faz isso Ah Me matou Mas Enfim galera Voltando No assunto Eu não prometo Eu não prometo Mas Minecraft Vai sair Amanhã Não prometo Nada Mas Tomara Que saia Amanhã Se sair Amanhã A meta de 5 likes Como você sabe Todos vivam 5 likes Beleza Galera Se não bater 5 likes Então É Então Eu paro Por aqui Galera Porque Fazer vídeo Assim Demora E Eu quero Continuar Essa série Eu adoro Os jogos Que eu fui gravando Mas Tem que ser A ajuda De vocês Então galera Deixa eu procurar Um Um Cara Pra matar Aqui Nossa galera É difícil Os caras Ficam pulando Como que é isso Nossa Eu matei ninguém Velho Nossa Velho E aí Vão falar Caraca O seu IBR É muito ruim É Galera Tá Difícil Pra matar Ah Tá É Só Pra Pular Mesmo Então Pula Pulou É Tipo Aqueles Pulo Aquele Dump É Galera Esquece Isso Galera Tá Difícil Velho Não Tô Conseguindo Derrotar Ninguém Daí Eu tenho que ter Matrei Nada Aqui Galera Porque Eu não consegui Matar Ninguém Que Todo mundo Fica Pulando Ai O cara O cara Me matou Com Mango Velho É Me desculpe Que eu falei O nome Errado Mas É um nome Inglês Né E um Anjo Muito Inglês Galera Tá Muito Difícil Velho A arma Dele São Dez E a minha Arma É um Level Tá Muito Difícil Galera Tá Muito Difícil Então É Isso Galera É Vou Dele Aqui No Próximo Eu vou Matar Muita Gente Porque Eu preciso De treino Então É Isso Galera Se você Gostou Se inscreve No Canal Ative O Sininho Para Receber Todas As Notificações Deixa Um Like A Meta De Cinco Likes E É Isso Galera Tchau